Saudações, mutantes! No laboratório da Ilha do Arraial, Tony tá numa situação complicada porque Julie instalou um chip pra que ele esquecesse de tudo até ali, perdesse a memória. Porém, o chip não funcionou. Ele tá ali tentando disfarçar. O chip de Beto tá funcionando normalmente, pra desespero do Tony, né? Julie e Samira estão em dúvida se o chip de Tony realmente tá funcionando ou se ele tá dando um migué. Mas aí Samira decide usar o seu poder de comunicação pra acessar a mente do mutante. Ela descobre que Tony tá com a memória intacta. E ele, por sua vez, tenta despertar a cabeça de Beto. Infelizmente, sem resultado. Samira dá um basta na situação e ameaça Tony. Diz que ou ele para com essa situação ou ele vai sentir a fúria de sua espada. Tony pergunta se ele tá sendo desafiado pra uma luta. Ela acha interessante e entrega pra Tony um muchaco. E começa então uma luta, um duelo com uma trilha sonora que não tá no mapa de tão perfeita. E esses movimentos de câmera, gente? É um espetáculo. Samira chama Tony de ingrato porque ela o acordou, ela o salvou. E ele diz que ela só o despertou pra que ele se transformasse um escravo pra ela. E ele não quer. Muito obrigado, beijo, não me liga. E no fim das contas, Tony acaba caindo. E ela tenta golpeá-lo, mas a super agilidade dele impede que ela consiga. Eita luta bonita, hein? Vixe! Por hoje é só. Muito obrigado por sua atenção até aqui. E se você também ama essa novela, deixa o like super poderoso. Mutante bom é mutante inscrito. Exatamente. É só clicar no inscrever-se e ativar o sininho pra ficar sempre por dentro desse universo fantástico. Vão aparecer mais vídeos aqui do lado pra que você fique mais um pouquinho aqui comigo. Se você quiser. Então simbora. Saudosamente me despeço. Que Deus te abençoe e até a próxima aventura.